E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E pessoal, depois de muito tempo sem vazamento do evento Stranger Things, né pessoal? Recentemente foi vazada essa imagem mostrando novos itens, tá? Mas antes, galera, de mostrar as informações pra vocês, já deixa aquele like, que é muito importante o seu like. Se você gosta do canal, o mínimo que você pode fazer é deixar o seu like aí. Se você for novo, se inscreva no canal, porque sempre tem vazamento, informações, item gratuito, eu sempre tô gravando. Se você for inscrito, você sempre vai estar recebendo aí os novos vídeos, tá bom? Então bora lá para o vídeo sem demora. Pessoal, estamos aqui na imagem que foi vazada, mostrando quatro itens, né? O primeiro seria este daqui, né galera? O taco de beisebol, né? Com prego. Aqui temos, né galera, o molde do item. Isso aqui não é o item, tá pessoal? Isso aqui é só o molde do item, vamos dizer assim, né? Não é o item finalizado. Como vocês podem ver, é uma malha, né galera? Então, né? Você já entende, né? Então é só o molde do item. Mas, né galera, vocês podem ver como seria o item, né galera, aí no Roblox, né? Vou deixar o link na descrição, se você quiser ver com mais detalhe, tá bom? Então, seria provavelmente um item de costa, tá? O segundo item aqui, pessoal, é esse bonezinho aqui. Que no caso seria esse daqui. Também, né pessoal, é só um item malha, né? É um tipo um molde, né? Como eu disse para vocês, né? Mas a gente tem uma ideia de como seria o item, né? No Roblox. Vou deixar o link para vocês, se quiserem ver com mais detalhe, esse molde do item, tá bom? Terceiro item aqui, pessoal, é essa bandana. Também, né galera, é o molde, como vocês podem ver. Mas, pelo menos, a gente tem uma ideia, né galera, de como seria o item, tá bom? Inclusive, alguns meses atrás, na verdade, muitos meses atrás, eu trouxe vazamento mostrando esses possíveis itens aqui. Só que a gente não sabia se era item para o avatar mesmo, ou se era só item para o cenário, né? Mas, com o vazamento dessa conquista aqui, né pessoal, estaria mostrando que seria itens mesmo, né? Mas, né, eu não tenho certeza, né pessoal, porque é vazamento e não dá para saber se é verdade essa imagem aqui. E galera, quando foi vazada essa imagem aqui, na descrição, galera, do vazamento, falou que isso aqui seria de um mapa de teste, tá bom? Então, isso aqui, possivelmente, explicaria, né galera, o porquê que ele não está aqui, né galera, essas conquistas, né? E galera, seguinte, o quarto item, né pessoal, que é esse daqui, é esse daqui. Realmente, esse aqui é um item, tá pessoal? Como vocês podem ver, eu já tenho item, por quê? Porque esse item aqui, pessoal, foi do primeiro evento aqui no Roblox, né galera, do Stranger Things, como vocês podem ver, da terceira temporada. E estaria retornando, pessoal, alguns itens do primeiro evento para o segundo evento nesse mapa aqui. E, inclusive, né galera, já tem dois itens aqui, ó, como vocês podem ver, ó, que é esse bonezinho, esse kit de roupa, que também foi do primeiro evento, né galera? Mas que estaria retornando aqui, ó, como vocês podem ver no próprio mapa oficial, tá certo? Inclusive, existe muitas conquistas de itens misteriosos ainda, tá pessoal? Então, né galera, tem esses itens aqui, e pode ser que seja verdade, né galera, esse vazamento aí, porque tem muita conquista ainda, que não foi revelado de itens. Tá bom? Galera, esse foi o vídeo, só para mostrar para vocês o vazamento dessa imagem aqui. Se realmente for verdade, pessoal, a gente vai ter que esperar, né galera, aí, ter alguma atualização nesse mapa. Possivelmente vai ter uma atualização, né galera, daqui a alguns dias, quando lançar, né galera, a nova temporada do Stranger Things, possivelmente, estará vindo alguma coisa aqui para esse mapa, tá? Para ter certeza, a gente vai ter que esperar. Mas se vir alguma coisa de item gratuito, pessoal, eu faço um vídeo avisando vocês, tá bom? Então é isso aí, galera, ficando por aqui, né, se eu tô no próximo vídeo... Então é isso aí, galera, eu faço um vídeo.